Bem, a madrinha que foi escolhida é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa, é um ícone da música popular da Cegueira, uma pessoa que iria emocionar se estivesse aqui pessoalmente, mas ela tentou de tudo, ela teve uns probleminhas no Rio de Janeiro e não alcançou o voo e não pôde realmente, teve que ficar, mas ela mandou um vídeo especialmente para vocês, que vai emocionar muito, se tivesse iria emocionar muito mais, mas o ano que vem, como sempre, vocês vão estar aqui também marcando o presente, como tradição, grandes talentos, 2017, 2018, 2019, 2021, para sempre, vamos lá, Alberto, dá uma virada para eles. Eu estou aqui fazendo uma selfie para desejar a todos vocês o maior sucesso do mundo, nesse evento maravilhoso que vai acontecer no dia 9, uma homenagem aos grandes talentos. Eu seria a madrinha, mas não vou poder comparecer, mas meu coração com certeza vai estar aí com vocês, e numa próxima oportunidade estaremos juntos. E não esqueça de Deus. E as coisas que você me diz, me levam além, tão perto das lendas, tão longe do fim, a fim de dividir, o fundo do prazer, o amor e o poder. E aí, peraí, 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 pra quem marque mais ainda, nem um toque. Nem um toque eu querendo, dizer muito prazer, nem um toque eu sonhando, sonhando com você. Beijo, Rosana, a gente te ama. Beijo, Rosana, a gente te ama. E ano que vem, se Deus quiser, você estará aqui, porque está sendo madrinha esse ano, de longe, mas ano que vem, se Deus quiser, já deixando bem claro, Rosana vai estar aqui com a gente, porque vocês merecem, Rosana Worldwide, pra você, Brasil Flash B, um beijo, Grandes Talentos 2017.